Na costa de Okinawa, a milhares de metros abaixo de um trecho de terra entre as ilhas Ryuko, no sul do Japão, estão resquícios de uma cadeia de fontes hidrotermais extintas, espalhadas pelo fundo do oceano. Acreditasse que apenas um desses depósitos contém azinco o suficiente para suprir a demanda do Japão por um ano. Para um país que importa a grande maioria de seus recursos minerais, os depósitos de sulfetos no fundo do mar são vistos como uma fonte doméstica potencial. Mas a um preço alto, realizar mineração nesses locais, até então intocados pelos humanos, poderia representar um grande risco ambiental. Esses depósitos ricos em minerais conhecidos como sulfetos maciços no fundo do mar marcam o ponto em que a água escaldante surge de fissuras semelhantes a chaminés na crosta no leito oceânico, perto das divisões entre as placas tectônicas. Elas se formam quando a água fria do mar penetra através de rachaduras na crosta, aquecendo e liberando minerais das rochas à medida em que passa. Esse aquecimento faz com que a água retorne à superfície devido ao aumento de pressão, normalmente de forma explosiva. Descobertas apenas em 1977, essas fontes hidrotermais abrigam formas de vida extraordinariamente diversas enquanto estão ativas. Os vermes tubulares com mais de 2 metros de altura, com pontas vermelhas vívidas, caranguejos e peixes brancos mortais, e incontáveis espécies de micro-organismos são adaptados às condições quentes e escuras de vida nesses locais. Mas essas rachaduras não duram para sempre. Ao longo de milhares de anos, as forças tectônicas empurram essas fendas para longe dos limites das placas. Assim, acabam se tornando menos e menos ativas. Perto desses locais dormentes, os depósitos minerais incluindo cobre, zinco, chumbo, ouro e prata permanecem no fundo do mar. Um único depósito pode conter milhões de toneladas de minério metálico. Para o Japão, esses grandes depósitos são vistos como um recurso potencial para suprir a demanda do país por metais básicos. O governo japonês iniciou um projeto de pesquisa para buscar esses depósitos em 2013. Mas, apesar de seu grande tamanho, encontrá-los pode ser difícil. À medida que envelhecem, também é provável que sejam alterados e cobertos por sedimentos. Assim, ficam enterrados no fundo do mar, passando desapercebidos, acrescenta. As condições no fundo do mar também representam um desafio à parte. A exploração pode ocorrer em profundidades de até 3 mil metros e as correntes no fundo do oceano podem ser irregulares. Assim como o desafio de descobrir onde estão os depósitos, desvendar o quão grande eles são é crucial. Eles podem se estender por dezenas a centenas de metros. Determinar seu tamanho ajuda a entender sua capacidade em termos de recursos minerais. Os pesquisadores estão desenvolvendo novas técnicas para responder a essas perguntas. Algumas das mais promissoras envolvem métodos acústicos, diz Eish Shazakawa, gerente-geral do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da JGI, uma empresa de levantamento geofísico sediada em Tóquio. Essas técnicas consistem na geração de ondas acústicas, que se propagam debaixo d'água até o fundo do mar. Na superfície dura do depósito mineral, as ondas são parcialmente refletidas. Detectamos as ondas refletidas muito detalhadas e muito fracas pelo hidrofone. Analisamos os dados de reflexão para obter as imagens do subsolo, diz Azakawa. Nosso sistema é muito novo. É talvez o único desse tipo no mundo. A JGI usou esses métodos para trabalhar com a Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia da Terra-Marinha em um projeto de tecnologia de última geração para exploração de recursos oceânicos desde 2014. Outros pesquisadores vêm usando principalmente métodos eletromagnéticos para identificar depósitos minerais. A Corporação Nacional de Petróleo, Gás e Metais do Japão usou essas técnicas para encontrar seis grandes depósitos onde a mineração seria vantajosa. Em 2017, um desses depósitos foi escavado em um teste piloto, permitindo a extração de grandes quantidades de minério de até 1,6 mil metros do fundo do mar para a superfície pela primeira vez. O próximo passo seria ver se isso poderia funcionar em escala comercial. Mas esse tipo de atividade traz riscos ambientais substanciais. Um dos principais problemas é o baixo nível de conhecimento do meio ambiente e dos ecossistemas que temos no fundo do mar, diz Conugent, diretor do projeto de mineração do leito marinho no Peltrus. Apesar de décadas de pesquisa, a maior parte do fundo do oceano ainda não foi mapeada. Além disso, pouco se sabe sobre os ecossistemas presentes ali. A maioria dos locais que poderia ser alvo de mineração em águas profundas ainda não é inteiramente conhecida, diz Conugent. Então, ainda somos muito ignorantes sobre esse assunto. Sem um conhecimento básico substancial da vida nessas antigas fendas, entender as consequências ambientais da mineração de depósitos de sulfetos maciços no fundo do mar torna-se quase impossível. Mesmo que minerar fendas extintas não atrapalhe os ecossistemas nas proximidades das ativas, os próprios locais de mineração poderiam abrigar formas de vida únicas. Depósitos extintos ainda serão habitados por seus próprios ecossistemas, que poderiam ser potencialmente desequilibrados, diz Lusche. Há uma ausência substancial de estudos de base adequados sobre organismos e comunidades, e incerteza sobre os métodos de mineração que serão empregados bem como sobre a magnitude e a duração de seus impactos nos ecossistemas das profundezas do oceano. Para projetos de prospecção em águas internacionais, a Autoridade Internacional do Leito Marinho está elaborando regulamentos ambientais sobre a mineração em águas profundas. A Nugent vem assessorando a entidade sobre essas regulações. Dada a falta de conhecimento desses locais de mineração impotencial, a melhor abordagem é a precaução, diz Lusche. A resposta necessária para essa ignorância é isolar quantidades significativas e queremos dizer 30 menos 50% da área total do contrato como zona sem mineração, diz Nugent. Quando as diretrizes do ISA eventualmente entrarem em vigor, regulamentações como essas vão poder ser aplicadas em águas internacionais, que formam a maior parte do oceano. Mas além do alto mar, dentro das zonas econômicas exclusivas dos oceanos que cercam os países costeiros, as nações operariam por suas próprias regras. O potencial impacto da mineração em águas profundas é amplo, criando plumas de sedimentos que se estendem por centenas de quilômetros. As plumas são criadas pela desestabilização do fundo do mar, e acredita-se que estejam entre os maiores danos da mineração de águas profundas. As plumas podem conter materiais tóxicos, ou podem simplesmente sufocar a vida do que cobrem. A natureza turbulenta das correntes do fundo do mar torna difícil prever como as plumas vão se espalhar. Sabemos que até mesmo a presença de barcos na superfície criará luz noturna para as aves e aumentará potencialmente o ruído de navegação, o que é um problema para alguns mamíferos marinhos e peixes, diz Kirsten Thompson, ecologista da Universidade de Exeter, no Reino Unido, que estudou os impactos potenciais da mineração em águas profundas. Há uma série de coisas que podemos prever que podem estar associadas a esses tipos de atividades de mineração, mas não sabemos realmente em que escala. Essa é a questão. No entanto, os impactos ambientais no fundo do mar podem ser compensados por um benefício muito importante, diz Luschi. Eles poderiam ser uma fonte de metais mais eficiente em termos de carbono do que aqueles encontrados em terra. A qualidade dos minérios de cobre das minas terrestres, por exemplo, caiu 25% em 10 anos. Um minério de menor qualidade e essencialmente com menos cobre por quilograma de minério significa que é preciso mais energia e mais emissões de carbono para extraí-lo. Esses depósitos do fundo do mar são, às vezes, muito mais ricos em metais do que os depósitos comparáveis que estamos explorando atualmente em terra, diz Lus. Portanto, menos minério deve ser necessário para produzir a mesma quantidade de metais e menos mineração, trituração e moagem significam menor consumo de energia. Metais como cobre estão em alta demanda, principalmente para a construção da infraestrutura de energia renovável, como energia solar e eólica. Algumas das maiores minas terrestres de cobre estão produzindo minério com cerca de 0,7% de cobre, enquanto sulfetos maciços no fundo do mar têm um nível de concentração muito maior. Extrair recursos de metais oceânicos pode interferir no meio ambiente, mas esses metais parecem vitais para muitas tecnologias que são essenciais para atingir os objetivos globais de desenvolvimento sustentável. N para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade para todos, diz Lus. Encontrar um caminho entre o fornecimento de matérias-primas para tecnologias de energia renovável e a proteção de águas profundas é um equilíbrio difícil de alcançar, diz Thompson. Sabemos que precisamos ter um futuro descarbonizado, mas também sabemos que não podemos sustentar o uso desses recursos no ritmo atual. Podemos fazer isso de uma forma mais sustentável, procurando aumentar nossas taxas de reciclagem e realmente pressionando pelo desenvolvimento de novos tipos de tecnologia que não necessitem tanto desses recursos, diz ela. Obrigado. Obrigado.